Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo e hoje chegamos para o tão esperado vídeo de compras do mês É isso mesmo galera, precisei ir ao mercado e quando eu preciso é o momento que eu pego a minha câmera e compartilho tudo com vocês As minhas dicas, o que eu compro, o que eu gosto, marcas também que vocês me compartilham e eu tenho vontade de testar O que eu testei mês passado, eu aprovei e vou comprar de novo, enfim E esse vídeo de compras é o primeiro depois da mudança, né? Pra quem não sabe, eu mudei de casa Essa casa nova, né? Vai ser a primeira compra, então assim, já está escasso, acabou tudo, tive que vir ao mercado E hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu vou comprar, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe, deixa muito like, é a nossa meta de 20 mil likes Tendo 20 mil likes, eu trago um novo vídeo pra vocês, então não se esqueça de dar aquele like Que eu sei que a gente só passa e ultrapassa, eu mereço seu likezinho Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora vamos ao que interessa Vamos ao mercado fazer as comprinhas deste mês Simbora! Dessa vez meus pelos de limpeza acabaram e eu preciso pegar sabão líquido Mas não está no precinho do jeito que a gente gosta Eu acho que eu vou levar o que está mais compensando é esse aqui, ó, o Omo Ui, páscoa cartulho Vou levar o Omo que está R$26,00, eu acho que o que está mais compensando é esse Gente, olha como está barato esse Downy Água Fresca, R$6,98 Normalmente é esse preço, ó Eu vou levar ele porque ele é muito gostoso Acho que eu vou levar dois porque essa promo está ótima Hoje em dia tem muita marca de sabão de amaciante concentrado, né Ó, Baby Soft, IP, esses da Comfort Eu gosto desse aqui, ó, da Comfort, ó E esse aqui nunca usei, ó Tem várias versões agora, né Até dá fofo, olha Gente, eu amei o detergente concentrado da Sif Hoje eu vou levar o da IP Vocês falaram que detergente concentrado é ótimo, de limão é muito bom Não tem aqui Eu vou levar esse daqui, ó, vibes, tá vendo? Azulzinho Pra experimentar, tá R$5,39 E a outra coisa também que eu amei Esse Veja Multi Power Fusion Ele é muito bom de coco, viu? Levei mês passado, é uma delícia Não tem aqui, mas eu tenho um pouquinho dele, então eu não vou precisar levar E tem muita gente me indicando isso daqui, ó, da Wild Ó, esse aqui é um desembordurante Eu vou levar ele pra experimentar Olha essa embalagem aqui, bonita Quem já usou da UAU? Eu já usei aquele de cachorro, anti-odor, que tem o cheirinho de menta Vou levar esse dessa vez Tá aí uma marca que eu gosto bastante É a Suprema Eu vou levar esse cheirinho Da Suprema, limpador perfumado Dessa vez eu vou levar esse rosinha e o roxinho Vocês já usaram? Gente, o preço do neve tá muito bom Olha quanto tempo já tô morando Você vai levar? 15 e 69 Vou levar leve Tato, eu não vou precisar levar hoje Mas eu continuo amando Principalmente o marine e o roxinho Mas eu já não vou levar Coquinha 99 centavos Venha, Coquinha Eu acho que eu nunca comprei esse chá Vocês lembram desse chá nas minhas compras? Esse aqui é de lixia Tá 6,99 Vou levar dois de lixia Não acredito que eu achei essa caixa de bombom Que é das novidades, olha Bombons diferentes pra eu provar No vídeo de provando novidades do mercado Tá por 9,99 Tava louca pra achar essa caixa de bombom Vocês já provaram esses novos? Esse mercado tá super difícil de falar Porque tá o tempo inteiro o locutor falando Entendeu? Tá difícil de gravar aqui hoje falando com vocês Mas seguimos o baile, né galera? Gente, pano de prato eu tô precisando 9,99 é caro um pano de prato? Não tenho noção Minha mãe, minha avó sempre que me dava E eu tô precisando E eu não tô sabendo o preço Comenta aqui Compra em lojinha de 99 Hoje compra pano de prato Pano de prato não Pano de chão Aonde? Com precinho bom Não sei se 9,90 é bom ou não Agora eu vou pegar saco de lixo aqui Reforçado Vamos lá Acho que esse aqui 6,50 kg Eu acho que esse mesmo vou levar É isso, deixa eu ver Ali tem 10 Ah, esse aqui tá com preço melhor Embalixo é top Vou levar essa tapioca hoje pra provar Tá com preço bom Vamos ver se é boa Olha, aqui tem tabu E mudou a embalagem do tabu Olha só Esse aqui sem perfume Será que é bom? Vou levar dessa vez Olha, tipo fricol Só que é da koala Olha que legal Vocês já usaram? 13,99 Eu adoro koala Achei bem legal Pra deixar no banheiro Tipo fricol, sabe? Gente, aqui o Yopro tá muito caro 9,99 Eu vou levar o da Piracanjuba Olha, esse aqui é de passe de amendoim Nossa, batata doce com gengibre Será que é bom? Bom, eu joguei uma vez o de coco, né? Com batata doce Gostei depois Eu vou levar desses daqui Olha, aqui tem até mais pura, gente Essa pipoca é muito boa Eu adoro A de caramelo e flor de sal Ah, essa aqui é caramelo e coca Ela é mais doça Eu prefiro a de caramelo e flor de sal E esse barbecue de sal Diferentão, ó Tem esse com mel Vocês já provaram da Emer? Barbecue Eu amo Aqui tem várias maioneses diferentes Gente, essa aqui é a melhor maionese, ó Assim da latinha É muito boa Não é todo lugar que vende, que acha Mas é muito boa Aqui tem essa, ó, de azeitona De tomate seco Eu não tô precisando de maionese Mas fica a dica Quando vocês verem essa maionese, provem Olha isso, que legal Azeite de oliva em spray Vocês já usaram, gente Olha, achei muito legal Eu não tô precisando de azeite Não sei se rende, né, galera? Porque é mais caro que o azeite normal Mas achei bem legal Pra passar na frigideira, ó Fio, gota e spray Dá pra você escolher como você quer dosar Estou um pouco perdida aqui no mercado Pulando as ordens Mas tô pegando tudo, gente Sempre que a gente vai no mercado novo A gente se perde, né? Eu não tô nem sabendo o que eu preciso O que tá faltando, gente Eu acho que hoje eu esqueço alguma coisa, viu? Vou dizer pra vocês Porque eu já passei por esse corredor aqui três vezes Não sei o que eu preciso mais Topíssimo Mais caro, gente Olha isso Tem algumas coisas de hortifruti E eu vou pegar umas bananinhas aqui Porque não vai dar tempo de chegar Vou pegar a banana prata Lembrei Preciso pegar pão e creme de leite Peguei algumas coisinhas de hortifruti Tipo básica Só pra dar tempo de chegar o meu hortifruti em casa Que eu peço em casa Eu tô pensando em levar esse pão Dá tanto Fica bonito ele Sempre levei o Magic Toast Agora tem dessa marca, ó Da Balduco Cereali Vocês já comeram? Ó A mesma ideia Só que da Balduco Olha que diferente Olha esse garrafão de chando, gente Pra mim estraga, né? Porque esse suco tem que consumir rápido Mas olha isso 3,8 litros Amei Acho que peguei tudo que falta, gente Foi Olha isso, gente Pipoca de sneakers Tweets e M&M's Não vem nada, ó É só isso aqui, ó Mas bem diferente, né? Gente, não foi fácil gravar esse mercado de hoje Não, porque tinha muito barulho, assim Do locutor o tempo todo Então, assim E música, né? Direitos autorais aqui neste YouTube Então não dá Mas, assim Gostei muito do preço das coisas, viu? Acho que O preço da compra desse mês foi mara Mara, mara, mara De tudo que eu precisava Que faltava Consegui comprar E, ó Vocês vão ver o precinho Bom, agora vamos subir com tudo Tem mercado que é tão silencioso, né, gente? Mas não sei se eu vou conseguir gravar mais vezes nesse Por conta do barulho E eu que ainda não tenho Não peguei meu cartãozinho Pra pegar o carrinho aqui Tô tendo que carregar na força No braço Mas simbora, né, galera? Olha lá Consegui Agora é colocar no elevador Tirar do elevador E colocar no AP Eita, precisa arrumar meu cartãozinho, galera Olha o vacilo Então vamos às comprinhas Acabei não mostrando Mas já passei o álcool em spray Em tudo, bonitinho E vamos lá, gente É... Dessa vez acabou muita coisa de limpeza Então muito produto de limpeza Acabou Mês passado acabei comprando menos coisa de limpeza E mais comida E esse mês acabou invertendo Então vamos lá Aquele uau que eu falei pra vocês Que é desengordurante É... Limpa... Esse aqui é o quê? Limpa superfícies, né? Tipo... Lustra móveis Isso aí De lavanda da IP Aí peguei dois daquele Downy Esse aqui que tava na promo O... O... Detergente concentrado Que eu amei O da... Da Sif Esse aqui, ó Tá vendo? Ele tá pela metade E é muito bom Amei E aí eu já tô namorando Pra testar esse do IP faz tempo Aí eu peguei essa versão azulzinha Na próxima eu pego a laranjinha E vou contando pra vocês Buchinha que já tinha acabado O removedor da Supremo Eu peguei esse daqui Que é de verbena O que é verbena, galera? Aqui parece limão, ó Será que verbena é limão? Comenta aqui pra eu saber Bom, sabão líquido da Omo Peguei Supremo Esse aqui Que o cheirinho é De rosas dos ventos Eu tenho um pouco de medo De cheirinho de rosas Que às vezes me dá uma dor de cabeça Mas... Ele veio Aqui é limpa vidros Da Búfalo Mais um aqui O Downy O Supremo Esse aqui é o de elegância Esse aqui Que eu falei mês passado Que é ótimo pra pisos Esse aqui é pra porcelanato Então aqui na sala Nos quartos É porcelanato Da Uau Gente, é muito gostoso Tem o de madeira também Pra quem tem piso laminado Vinílico É muito bom também Aí eu gosto muito Do cheirinho dele Da Uau Aí aqui é desinfetante Do banheiro Peguei esse de IP Pinho de limão E álcool Aí vamos pra cá O chá tava com preço muito bom R$4,99 Aqui temos Sprite Acho que eu peguei mais Sprite Ah, tá ali Quatro Eu peguei quatro Sprite O chazinho de lixia Leite desnatado Peguei os Piracanjuba Whey De frutas vermelhas E pasta de amendoim Guardanapo Aqui o saquinho de lixo As coquinhas Cotan... Cotanete não Algodão Esse aqui é papel toalha Que tinha tipo zerado Papel toalha e guardanapo Eu estava sofrendo sem E papel higiênico neve Que tava com preço muito bom Aí aqui Itens de higiene pessoal Pasta de dente Aqui é absorvente Sabonete O desodorante Tabu Esse aqui é o sem perfume Tava cinco e pouco Tem lugar que você compra o Tabu Por R$2,50 R$3,00 Mas eu tava precisando E eu comprei pra testar Esse sem perfume Não sei se é tão bom Quanto os outros Aqui as outras duas Sprites Que eu falei pra vocês Gente Eu vou falar Pega essa dica Porque eu provei na rede vizinha Esse aqui ó Oreo brownie Que chocolate Milka Oreo brownie né Que chocolate delicioso Sério É muito bom É um dos melhores Milkas que eu já comi Aí peguei esse de morango Também ó Aí temos Vamos lá Bananinha Aqui tem a conta Que eu já mostro pra vocês Quanto deu Tapioca Aqui creme de leite Esse aqui é pro vídeo De provando novidades Piraquê pão de alho Comida de boteco Olha que legal Esse aqui eu vou provar Com vocês em breve No vídeo de provando novidades Fiquem ligadinhos Não vai demorar Aqui o pão De quinoa Isso aqui ó Que eu amo Que é a goiabinha Da última vez que a Piraquê me mandou Veio um só E saiu aquela treta Porque Só tinha um Eu não queria comer naquela hora Ele queria comer E foi Se tudo se embora Então aí agora Comprei Goiabinha Que eu lembrei Uma delícia Gente Vocês gostam Aí aqui temos Champignon Twix Ó Dois Twix Aí vamos pra cá Vamos pra cá galera Vou mostrar aqui Dessa vez não peguei óleo Tem dois pacotinhos de mini óleo ali ainda Mas eu peguei a Negresco E a caixa de bombom Também pra provar no vídeo De novidades do mercado Aguardem Tô bem ansiosa Eu amo ouro branco Olha esse daqui Lá que tá coco E lá que tá morango Diferente né Bom Pra cá temos Queijo parmesão ralado Requeijão Peito de peru E queijo prato Aí comprei Manteiga Aveia em flocos Eu comprei duas caixinhas Porque eu tô sempre fazendo um cafezinho da manhã Com essas aveias Bom No vídeo de Rotina alimentar Eu mostro pra vocês como que eu tô fazendo um cafezinho da manhã Com frutas Chia E tal Aí eu tô usando bastante aveia em flocos Aqui eu comprei o atum ralado E tem muita gente que não sabe Mas atum ralado Mas atum ralado é sempre melhor O inolio do que o natural Eu vi uma nutricionista falando uma vez No post Agora eu não lembro exatamente o porquê Sempre peguem o inolio Que é mais saudável do que o natural Sério Por incrível que pareça Mas depois pesquisem mais pra vocês saberem Então eu peguei o inolio Aqui temos milho Um brócolis E aqui veio a parte dos hortifrutis Que eu acabei comprando né Até chegar a minha cestinha do hortifruti Então a abóbora que eu amo Morango Morango tava bem bonito Ih tá bem bonito não Olha ali aquele ali Olha assim tava bonito Mas tem um aqui que tá meio Já como agora Ó Mas esse aqui tá bonito Tá vendo? Então morango É cebola Tomatinho cereja E eu peguei esse alface Que é alface mimosa E ovos Bom gente É isso Este mês as compras deram No valor de R$451,97 Deu mais barato do que o mês passado? Confirma aí galera Quem assistiu o vídeo do mês passado Comenta aqui Deu mais barato Deu mais caro Que eu vou ter que ir lá ver Porque a minha memória Não tô lembrando Vamos ver se vocês lembram Lembrando Hortifruti eu compro separado E carne também eu compro separado Eu já comprei as carnes Então bife, carne moída Frango Já comprei Às vezes até compro os pacotinhos De frango no mercado Mas como eu já tinha Então eu não comprei Temos aqui ó Macarrão Temos arroz Temos feijão Temos lentilha Então não precisei comprar Algumas coisas Porque eu ainda tenho Mas é isso gente Me conta aí embaixo Quanto deu as suas compras Este mês Tá Quanto deu mais caro Deu mais barato Eu senti que o que mais aumentou No mercado Foi queijo Algumas coisas aumentam E a gente tem que seguir o baile Porque a gente gosta A gente quer comer Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar muito Muito like É a nossa meta De 20 mil likes Galera Não se esqueça Desce o dedo no like Eu sempre trago Esse tipo de vídeo Aqui no canal Se você gostou desse vídeo Tem outros também Para você maratonar Tá bom Se inscreve Se ainda não for inscrito Estamos quase chegando A 800 mil Hashtag 800k da Bia Vamos lá Chama todo mundo Que vai ter muita surpresa Quando a gente bater Os 800k Então me segue aí Tá bom Então é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau